Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 14 de junho, quarta-feira, e nos colocamos na presença de Deus pedindo essa bênção, pedindo essa graça, que bom podermos estar juntos, evangelizar e sentir, sentir a presença de Deus junto de nós. Não sei de onde você me escuta, se você me escuta da sua casa, do ônibus, do trabalho, de um leito hospitalar, de uma casa de apoio, não sei o que você está passando nesse momento, mas o que eu quero te dizer, ó, Deus ele cuida de você, Deus está com você, te amparando, te dando força. Padre, ele ainda não fez o que eu quero e o que eu preciso entender é que Deus ele faz aquilo que é da vontade dele e aí eu preciso aceitar essa vontade. Então que hoje você possa olhar para a vontade do Pai e querer, né, deixar que Deus cuide de você nessas necessidades. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos diante desta passagem que vem explicar um pouquinho da confusão que acabou ficando na cabeça das pessoas. Por quê? Porque, de repente, o modo como se pregava a palavra de Deus era de uma forma que os pecadores estavam excluídos. Somente quem estava ali na graça poderia participar, os pagãos excluídos, os pecadores públicos excluídos, e de repente vem Jesus que começa a acolher os pecadores. Eu vim como médico dos pecadores, eu vim chamar os pecadores e não os justos. Então, começou a ter uma confusão no sentido de falar, nossa, então a partir de agora a lei, e quando a gente fala lei, são os mandamentos, a lei daquilo que é certo e errado. Então, Jesus está abolindo a lei. A partir de agora não tem mais o certo e errado. E Jesus, ele pega e fala, ó, vocês estão confundindo, né? Eu fico imaginando ele falando, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é o fato, não é pelo fato de eu estar acolhendo os pecadores que eu estou dizendo o que os pecadores estão fazendo está certo. Não, eu estou acolhendo os pecadores para tirá-los do pecado. No entanto, você pode ver o que era cobrador de impostos, deixou de cobrar os impostos. E ali, ele até, quando se converte, ele pega e fala, olha, se eu roubei de alguém, eu vou dar tantas vezes mais, eu vou dividir meus bens com os pobres e tudo mais. Aquela que foi pega em adultério, ela deixou e passou a seguir Jesus, né? Então, tantas situações que aquele pecador, ele foi acolhido, mas Jesus o acolheu e não falou, olha, tá bom, pode fazer, continua desse jeito, tá tudo certo. Não, ele o acolhe para tirá-lo daquela situação, para dá-lo mais uma chance. Uma chance dele acertar. Então, olha o que Jesus está dizendo, olha, não penseis que eu vim para abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, não. Na verdade, eu vim para dar pleno cumprimento. E se você perceber, Jesus, ele dá um cumprimento muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Porque ele vai falar que a gente, você vê pelo mandamento do amor, que até então era amar a Deus sobre todas as coisas e eu próximo como a ti mesmo. Em Jesus já não é mais como a ti mesmo. Em Jesus eu já tenho que amar o próximo como? Como ele amou. E como ele amou foi muito mais difícil. Porque ele amou de uma forma que ele deu a vida pelo outro, né? Então, o pleno cumprimento vai ter o momento que ele fala assim, ah, não cobiçar, não cobiçar, não pecar ali. Mas toda vez que você olhar para a pessoa, você já está adulterando. Então, assim, ele vai muito além, ele vai na essência. Você percebe que Jesus, ele deixa de ficar ali no fato concreto, ele vai além. Então, ele não vem, ele vem dar pleno cumprimento. Ele vem nos ajudar a olhar o que nos causa até as situações de pecado. E aí, ele fala, quem desobedecer será o menor no reino dos céus. Ou seja, eu te acolho. Eu te acolho. Mas, cabe a você o cumprimento de colocar em prática. Cabe a você aí o compromisso de colocar em prática os ensinamentos. Então, Jesus, ele vem trazer para nós essa, como fala, essa explicação por causa da confusão que aconteceu. Nenhum pecador é excluído. Mas, Jesus, ele não está passando a mão na cabeça, dizendo, ó, você está acolhido, mas, ó, pode continuar fazendo. Não. O que é errado, é errado. E, às vezes, dentro da igreja, o pessoal fala, nossa, pátria, fulano está fazendo isso. É, tinha que tirar isso. Não, não vamos tirar nada. Ele vai precisar saber que aquilo é errado. Não deixa de ser errado. Mas, ele não vai ser excluído daqui. Ele não vai ser excluído. Em algum momento, ele vai perceber que ele tem que abandonar tais atos. Entende a diferença? É essa a diferença. Então, que a gente tenha esse entendimento. A partir de agora, tudo posso. Pode. Mas, nem tudo lhe convém. Posso tudo. O mundo me fala isso. Mas, será que me convém? E poder pensar no que convém aos olhos de Deus. Vamos rezar juntos e pedir essa benção de Deus na nossa vida. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.